A casa é o destino Mais uma semana a menos Entre palavras e sorrisos nos envolvemos Encontrei em você não só o amor, o brilho a mais além da luz O início, o meio, mas sem fim Uma eternidade, enfim Não menos que tudo O norte no meu rumo Mãozadas pelo mundo Caminho com você Te levo junto a mim O seu feitiço que me anima Quando acordo para o caos do dia a dia Seus braços é o lugar que estou seguro Estão lá quando adivinho o meu futuro Nas avenidas ou corredores Nas estações em todas as suas cores O início, o meio, mas sem fim Uma eternidade, enfim Não menos que tudo O norte no meu rumo Mãozadas pelo mundo Caminho com você Te levo junto a mim 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 Te computers Não menos que tudo Legenda Adriana Zanotto